Meu nome é William, pela graça e sangue do Cordeiro, eu sou o irmão da Companhia Aliança. Nós estamos aqui hoje para acompanhar o nosso pastor, o pastor Aliança fica de pé, por favor, mas não é levantado aí. O pastor é o irmão do ministério do adolescente, é o irmão do ministério do adolescente da nossa igreja. Nós queremos falar para o senhor que a gente ama o senhor, que somos o pastor de nossa vida. Nós somos a Companhia Aliança, é a primeira vez que ele vai se desgraçar, o pastor João Aliança, o pastor Aliança, o pastor Aliança, o nosso pastor do adolescente. Está vendo que todo mundo está vendo para ver esse desenho bonito aqui? Não vou ficar aqui com vocês verem. Não, não falei meu nome? Então tá bom, começou. Essa brusa bonita aqui é a louvorada do ministério, tem uma cruz aqui, sem cruz não existe evangelho. Jesus não foi para o Paulo, Jesus foi para a cruz. Muitos querem ir para o Paulo, mas poucos vão para a cruz. Você está vendo aqui, também tem uma aliança, aliança na cruz. Agora eu vou casar, faltou cinco meses para casar, isso não vai dar aliança em sério. Mas tem um dia que eu esqueci a aliança em casa, ninguém percebeu, mas eu sabia que eu estava sem aliança. Às vezes a gente está sem aliança com Deus e ninguém percebe, mas a gente sabe. E aqui tem o fogo, o fogo, o que o pessoal costuma o fogo aqui, o que tem que me acosta. Léo, você abençoe, eu dei aqui lá na igreja. O pessoal estava com fogo aqui, eu fiquei até preocupado, porque ele afocou aqui. E aí a gente vai abrir essa chama, Paulo fala para Timóteo assim, não, apague a chama do bom do evangelho. E tem a dança, meu bonito, meu portinho, pá, é a dança. Então a gente vai dançar para a glória de Deus, a gente vai dar o nosso melhor. E aí a gente entra em braços, as paredes, igrejas e comunidades. E a gente começa a dançar o pessoal bem, Jesus neles, amém? É isso que eu quero fazer aqui agora. Deus abençoe, Senhor, aqui nessa mãozagem que nós vamos ministrar agora é a mãozagem 3. Deus abençoe, Senhor, aqui nessa mãozagem 3. Deus abençoe, Senhor, aqui nessa mãozagem 3. Deus abençoe, Senhor, aqui nessa mãozagem 3. O Diabo veio para roubar, matar e destruir. Estamos vivendo um bom batendo o Diabo. Após o Diabo que sai tempo, ele nãoρώ. Kaio para drive-se. Vai, Deus, não é? P 욕 PB! Pai, Pai,itors!!! Quando aforce, você vai Pil輕 do separado... Qual isso queira? Também avalia tempo todos os dire 요 serviços. Esposição pelas profchas. Esposição dos direitos. Está sendo graça? Muitas pessoas estão vivendo uma desgraça por causa da sensualidade. De repente, você está sendo destruído pela sensualidade. Já é tão normal, crianças morrendo, que nós já perdemos a sensibilidade. Você pode estar pensando, se não serve para mim, eu não bato na minha esforça, fisicamente não. Mas quantas vezes você até chorar com palavras que machucam mais que um tapa? Em uma casa missionária, Guarulhos, jovens tiraram drogas do ouvido do umbigo da cueca. Mas o que isso tem a ver é um rio com você. Já parou para pensar que poderia ser seu filho? Ou de nós? Quando que esse bom parteiro vai parar? De novo nas 10 dias. Eu vim para que tenham vida e vivem a mudança. Música 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 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz É mais afiada que qualquer espada de dois cubos Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito Chutas e metulas E chuta os pensamentos e intenções do coração Hebreus 4, 12 E chuta os pensamentos e intenções do coração E chuta os pensamentos e intenções do coração E chuta os pensamentos e intenções do coração E os outros movimentos? Alguns devem estar pensando Eu nunca iria conseguir fazer isso Mas isso não importa Vocês acham que esses são os nossos melhores movimentos? Esses movimentos não fazem muita diferença nas nossas vidas Vamos se mostrar as nossas armas e os movimentos que mudaram as nossas vidas O movimento de estar no íntimo do meu quarto O movimento de ser santo porque santo é o Senhor O movimento de mostrar a diferença em qualquer lugar Colégio, faculdade, trabalho e família O movimento de adorado ao Cristo que morreu e ressuscitou o terceiro dia Para nos perdoar e publicar de todos os vossos pecados O movimento de adorado ao Cristo que morreu e ressuscitou o terceiro dia